Fala pessoal, aqui é o Victor Palandi e esse vlog é um pouco diferente dos outros, porque eu não tô na academia, não tô mostrando o meu treino, não tô mostrando os equipamentos, mas eu quero falar sobre o treino específico que eu fiz ontem, que foi talvez um dos mais pesados pegados na minha vida. Então eu quero compartilhar como ele foi, as cargas, as séries, os movimentos, enfim. Primeiro de tudo eu fiz uma mudança, eu tô aqui em Maringá treinando na Ironberg duas vezes por dia, então eu tô treinando de manhã e à noite. Eu tô fazendo isso porque eu tô num período de choque, eu quero levar o meu corpo ao máximo que ele pode e mesmo que isso venha a me cansar muito, estressar o sistema nervoso central, beleza, qualquer coisa na próxima semana quando eu for embora, né, eu vou, eu entro num deload, né, um deload, um treino mais regenerativo. Então são três semanas de choque, treinando duas vezes por dia, de segunda a sexta. Aí sábado é facultativo, eu posso treinar ou não e domingo eu não treino, tá? Então eu tô tendo esse tempo maior pra conseguir focar mais em cada agrupamento muscular. Porque às vezes você treina quatro vezes na semana e você tem que colocar peito e tríceps, costa e bíceps, perna, ombro e abdômen, né? Você faz uma montagem assim que você tem que colocar dois músculos e aí você fica duas horas na academia, só que você colocou uma hora pra cada músculo, você não consegue dedicar suas duas horas a um grupamento específico. Então eu gostei dessa ideia de fatiar bem. Então, por exemplo, eu tenho um treino que é bíceps, tenho um treino só de tríceps, eu fico duas horas treinando bíceps, duas horas treinando tríceps, duas horas treinando peito, duas horas treinando costas. E assim eu tô conseguindo levar o meu treino a um volume muito maior e sem perder a intensidade. Isso é importante. Então eu tô mantendo a intensidade alta na faixa dos 70 a 90% da minha RM. Então tá mais ou menos nisso. O que dá aí numa faixa de umas quatro, cinco repetições a doze no máximo. Eu não gosto de chegar a doze, tá? Eu gosto muito de repetição baixa. Então eu fico aí na faixa dos seis a oito, que é o meu ponto de equilíbrio perfeito, onde eu mais gosto de chegar. Aí tem alguns músculos, claro, uns exercícios mais monoarticulares, mais isolados, que eu gosto de colocar umas dez repetições. Aí tem uns outros mais compostos, tipo levantamento terra, que eu faço duas, três repetições, às vezes até menos, como eu vou mostrar aqui. Então eu vou variando e vou encontrando ali um feeling legal, mas sempre o mais importante. Progredindo carga. Porque a progressão de carga é o que faz com que você evolua na musculação, evolua na questão física, né? Assim, beleza. Pesado pra mim pode ser 100. Pesado pra você pode ser 120. Se você aumentar de 120 pra 132, tá aumentando 10%. Se eu aumentar de 100 pra 110, eu tô aumentando 10%. Então a gente tá tendo uma progressão de carga igual, mesmo que os pesos sejam diferentes, entendeu? O importante é ter evolução. Por isso que eu vejo muita gente falando Ah, eu sou magrinho, eu não consigo treinar pesado. Você treina pesado dentro do seu limite. Você treina pesado, aguenta 5 quilos. Beleza, se você aumentou pra 6 quilos, você já aumentou 20%. É bastante coisa. Então é importante estar sempre buscando essa progressão. Eu vou contar aqui um pouco do meu treino. Então, na semana passada, foi a primeira semana de choque. Primeira semana treino duas vezes por dia aqui. E eu percebi que o meu treino de perna, ele interferiu no meu treino de costas. Porque o meu treino de perna, eu usei bastante a lombar. E eu também acabei usando bastante posteriores, quitiobiais, né? Então, o que acontece? Quando eu fui fazer costas, eu senti que a lombar pegando até apareceu um pouco em alguns exercícios. Por questão de estabilização. E também eu não consegui fazer um levantamento terra, por exemplo. Porque eu já estava com a posterior de coxa desgastada. E aí, o que eu fiz pra essa semana? Pra essa semana, eu separei posterior de quadríceps. Então, eu vou treinar quadríceps hoje à noite. E ontem à noite, eu treinei posterior junto com costas, tá? E assim, eu consegui fracionar bem. E ficou legal. Porque aí eu emendei também o stiff. E o stiff, ele também acaba sobrecarregando um pouco a lombar. Enfim, eu acabei fazendo essa mescla porque eu senti que deu muito bom. Inclusive, eu recomendo, curti. Vamos lá. O primeiro exercício que eu fiz lá na Ironberg foi a remada serrote. A remada serrote é aquela remada unilateral. que eu acho incrível pra trabalhar as costas, tá? E lá eu tenho a vantagem de ter muitos pesos. Então, lá tem 60, 70, 80, 90, 100 e 110 quilos. Que eles chamam de Excalibur. Então, é muito peso grande. Na academia onde eu estou acostumado a treinar. Antes eu treinava na Smart Fit. Agora eu treino na minha academia, Sport Company. Inclusive, você pode ir lá pra gente fazer um treinão também. Tá mais que convidado. E lá a gente tem o limite de 30 quilos. Que é o que a maioria das pessoas pega no máximo. Assim, 30 quilos o pessoal nem chega a usar. Mas como aqui é uma academia focada em bodybuilding. Como é focado, tem muitos atletas. Muita gente buscando nível de competição. Eles colocaram até 110 quilos. Então, eu estou aproveitando. E aí eu fiz uma série com 60 quilos. A remada serrote, né? Então, 60 quilos. Beleza, aqueci 6 repetições. Depois eu meti 70 quilos. 70 quilos eu achei que foi um peso bacana. Que ficou bem pesado. E ao mesmo tempo consegui manter a execução da técnica. E aí eu fiz 5 séries com 70 quilos. 6 repetições. Então, 6 repetições, 5 séries, 70 quilos. Pesado. E só aí eu fiquei um tempão, né? Porque eu gosto de descanso longo. Eu não gosto desse negócio de 30 segundos de descanso. Eu não estou fazendo cardio. Eu estou pegando peso. Você tem que recuperar a sua energia. Você tem que fazer com que o seu corpo... Com que o seu corpo restabeleça de novo a força para você fazer mais força. Aí você aumenta o volume. Porque se você acaba sentindo o músculo queimar, não está treinando para hipertrofia. Você está treinando para resistência. Está treinando para... Você tem que pegar peso. Então, é coisa de 3 minutos a 5 minutos no descanso quando são treinos muito pesados. Então, cada série eu fui descansando meus 3 minutos tranquilamente. Logo, se você colocar aí 3 minutos vezes 7, só nesse treino de remada aí eu levei uma meia hora para fazer. Mas foi animal. Eu terminei com as costas já desgastadas. E a última série, a sétima série, eu fiz com 80 quilos. E aí saíram só 4 repetições. Mas, putz, foi uma carga assim bem alta. Foi legal até porque eu consegui me testar. E eu estava usando, claro, o strap. O strap para justamente melhorar a pegada, tá? Para que serve o strap? O strap serve para você conseguir tirar um pouco da carga do seu grip, da sua pegada. E jogar para as costas, jogar para o restante do corpo. Então, é bom porque quando a sua pegada começa a fraquejar, o strap segura a carga. Então, você usa a força do seu trapézio, usa a força do seu corpo para segurar a carga. Ah, Vitor, qual que é a vantagem e a desvantagem? A vantagem do strap é que você consegue pegar a carga maior e fazer um exercício mais pesado. Então, eu fiz uma remada que eu não conseguiria fazer sem o strap. A desvantagem do strap é que você acaba perdendo força na pegada. Mas, se você fizer um treino só de grip, só de pegada, você vai ter uma evolução melhor. Então, eu recomendo usar strap para exercícios pesados. E, se você quiser treinar a pegada depois, treinar o seu grip, você faz exercícios focados em grip, entendeu? Porque, senão, a sua pegada, ela vai morrer antes das suas costas. E aí, o seu treino, ele não vai ter sido levado ao limite. Porque as costas vão cansar depois da sua pegada. E aí, você acaba perdendo um pouco de intensidade aí, tá bom? Bom, então, foram aí sete séries de remada. Depois disso, eu entrei com deadlift. E aí, deadlift, eu fiz uma coisa interessante. Eu fiz deadlift, levantamento terra, junto com encolhimento. Então, eu aqueci 70 quilos, fiz cinco repetições, uma série. Depois, eu aumentei para 120 quilos, fiz três repetições. Levantamento terra, eu não gosto de fazer muitas repetições, tá? Coisa minha, eu acho que terra não é feito para você fazer muitas repetições. Eu acho que ele é feito para força mesmo. Então, eu não gosto de passar de cinco repetições no terra, tá? Então, eu fiz três repetições com 120 quilos. Depois, eu aumentei para 170. Aí, eu fiz mais duas repetições. Aumentei para 200 quilos e eu fiz uma repetição. A minha RM de levantamento terra é 230 quilos. Então, essa repetição ainda ficou abaixo da minha 1 RM. Mas, beleza, não era um treino para testar limite. É um treino para ser pesado. Então, 200 quilos foi bacana. Se a gente for ver 200 quilos na minha RM, dá cerca de 90%, né? Dá uns 90%, um pouco menos, 86%, 87%. E aí, depois, eu voltei para 170 quilos. Aí, eu fiz mais duas séries, três séries de uma repetição. Por quê? Porque aí, eu emendei o encolhimento. Então, encolhimento, eu fiz também com 200 quilos. Ou seja, o que eu faço? Eu faço levantamento terra. Aí, eu tiro os 200 quilos no chão. Aí, quando eu estou naquela posição ereta, eu mando o encolhimento. Aí, eu mandei cinco repetições com 200 quilos. Depois, eu baixei para 170. Eu mandei 12 repetições. E aí, eu mandei 12 de novo e 12 de novo. Então, eu fiz mais três séries de 12 repetições com 170 quilos no encolhimento, tá? E aí, eu fiz uma repetição. E aí, eu fui fazendo uma repetição de levantamento terra. Então, eu consegui emendar os dois. Eu achei que ficou bem bacana. Porque assim, eu também consigo colocar carga no trapézio. Porque muita gente pega aqueles halter, né? Os dumbbells. E fica lá fazendo aquele encolhimento. Só que o seu trapézio é muito forte. Você não tem noção da força do seu trapézio. Aí, você fica fazendo com 30 quilos de cada lado. Seu trapézio aguenta muito mais que isso, entendeu? Então, se você fizer na barra um peso decente, você vai perceber que ele vai pegar muito mais. E vai crescer muito mais. Bom, aí teve então esse treino que eu fiz meio que conjugado. Foi conjugado, mas eu não vejo como um B7, essas coisas assim. Porque não atrapalhou no meu rendimento, entendeu? Então, assim, e foi bem pegado os dois exercícios. Depois disso, eu tirei o peso. Tirei 25 quilos de cada lado, que totaliza menos 50 quilos. E mandei um stiff. E aí, eu fiz mais três séries de seis repetições com 120 quilos no stiff. Não foi a maior carga da minha vida, mas eu já estava um pouco desgastado, um pouco cansado. E para fazer o stiff, querendo ou não, ali você precisa tirar a barra do chão. É basicamente, é quase um levantamento terra, né? E aí, eu senti bem a posterior, que já estava desgastada, já estava cansada também. Aí, eu fiz mais três séries de stiff. Depois disso, eu coloquei a barra no chão. E aí, eu aproveitei que o peso já estava montado com 120 quilos. E fiz remada Yates, que é remada supinada. Então, o punho virado para mim. Remada Yates, você tem uma inclinação menor. Então, eu aproveitei para dar uma mudança de estímulo, né? Mudar um pouco o músculo, que vai atuar preferencialmente no exercício. Porque a remada serrote, você fica bem mais inclinado que a Yates, né? E tem a questão da mudança da pegada também. Enfim, aí eu fiz lá. Aí, eu fiz mais três séries de cinco repetições com 120 quilos. Então, também acabou dando mais esse último estímulo. E eu acabei não fazendo nenhum exercício específico isolado para posterior. Talvez eu faça hoje, no treino de quadríceps, eu mande um exercício mais isolado de posterior. Apesar dele estar dando uma gritadinha. Mas por quê? Porque o deadlift acaba pegando posterior. Acaba pegando glúteo. O stiff, ele acaba também pegando posterior. Também não fiz exercício para glúteo. Eu gosto bastante de elevação pélvica. Mas elevação pélvica, eu gosto de fazer pesadão também. Não chegou a máquina lá. E aí, eu acabei não montando a barra. Então, assim, o único revés que eu vejo é... Faltou uma elevação pélvica para o treino ficar perfeito. E talvez o mais isolado para posterior. Mas se a gente for pegar cargas brutas mesmo, eu achei que foi um treino bem pesado. Em que utilizou bastante das fibras, né? Porque o ideal, né? Muita gente fala assim que... O ideal é você fazer o exercício devagar. Mas não devagar porque você está obrigando o seu exercício a sair devagar. Você fazer o exercício em slow motion. Não, você tem que fazer o exercício devagar porque ele está tão pesado que você não consegue fazer mais rapidamente. É aí que você recruta a maior parte das fibras musculares. É quando você está muito pesado que você quase não move. Porque aí você tem que usar mais fibras. Quando você simula uma lerdeza, você na verdade está só atrapalhando o rendimento do seu treino. Isso é importante. Então foi um treino bem puxado para o meu padrão. Talvez você puxe muito mais carga que eu. Mas para o meu padrão, para o meu momento agora, foi um treino pesado. E eu achei interessante porque eu consegui também aí mesclar costas e posterior. Hoje minhas costas estão bem moídas. Não chega a estar com muita dor tardia. Porque como são menos repetições e bastante descanso, acaba que não acumula tanto aquela fadiga chata, né? Aquela dor que fica queimando, não. Mas, ainda assim, é um treino pesado. Porque como que eu vejo quando um treino é pesado? Está a minha percepção. É quando eu saio da academia com a sensação de que eu estou meio uma surra. É aquela sensação assim, eu nem suei direito, para você ter uma noção. Eu nem suei. Mas eu senti que eu tinha tomado uma surra. Se você nunca tomou uma surra, eu acho que uma comparação pode ser quando você está num evento, está em umas palestras e você sai meio atordoado. Entendeu? Então é como você fica meio atordoado. Uma surra, ou então de um monte de palestra. Porque a sua cabeça, ela usou muito. Um treino pesado, você acaba utilizando menos do seu cardio e acaba usando mais da sua cabeça. Por quê? Você tem que ter uma boa conexão neuromuscular. Você tem que ativar muito bem aquele músculo. E tudo isso vai cansando. E aí sim você consegue perceber que o seu treino realmente foi de alta intensidade. Porque você ficar suado, você ficar com o músculo queimando, não é alta intensidade. Costuma ser alto volume. Isso é importante. Intensidade é carga. Qualquer coisa diferente disso não é intensidade. Tá bom? Drop set, essas técnicas são... Vai volumizar o seu treino. Intensidade é carga. Quanto maior a intensidade, maior a carga. Entendeu? Então você tem que entender muito bem isso. Pra conseguir levar o seu treino da forma mais intensa e mais volumosa possível. Sem confundir. Bom, é isso então. Espero que tenha gostado aí do feedback desse nosso bate-papo. Deixe seu comentário com suas dúvidas, suas perguntas, suas sugestões. E a gente vai bater nesse papo. Um forte abraço então. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.